Será que está para ouvir ele falar ou não, Latina? Vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir. Muito tempo que eu não vejo o microfone na minha frente. Olha, queridos companheiros e queridas companheiras, vocês não têm dimensão do significado de eu estar aqui junto com vocês. Eu, que a vida inteira estive conversando com o povo brasileiro, eu não pensei que no dia de hoje eu poderia estar aqui conversando com homens e mulheres que durante 580 dias gritaram aqui, bom dia Lula, gritaram boa tarde Lula, gritaram boa noite Lula. Não importa que estivesse chovendo, não importa que estivesse 40 graus, não importa que estivesse 0 graus, todos os anos, vocês eram o alimento da democracia que eu precisava para resistir a safadeza e a câncer que o lado podre do Estado brasileiro fez comigo e com a sociedade brasileira. porque o lado podre da justiça, o lado podre do Ministério Público, o lado podre da Polícia Federal, o lado podre da Receita Federal, trabalhar para tentar criminalizar a esquerda, criminalizar o PT, criminalizar o Lula. E eu não poderia ir embora daqui sem poder cumprimentar vocês. Primeiro, eu quero cumprimentar os companheiros que trabalharam aqui nessa coordenação dia e noite.